Quando eu era pequena, eu sou diferente, graças, muito sofrimento, até que o amor descobriu um dia, aquele, o melhor, a luz anti-intestinal, só da cáustica, hoje, hoje eu tomei, sim, sou o cá, o dentro e o fora, hoje eu sou feliz, porque eu bebo, só da cáustica. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL